Olá pessoal, primeiramente quero pedir desculpa a todos aí, várias mensagens aí perguntando o que tinha acontecido, né? É que eu estava de férias, então demorou um pouquinho para postar os vídeos, tá? Mas voltamos aí para 2016 com a corda toda, tá? E hoje vamos fazer o que? Vamos fazer uma mini galinhada na panela de pressão Um prato legal aí para comer em duas pessoas, ou uma só pessoa Duas pessoas comem bem esse prato aí, tá? Podem fazer, não tem rolo não, fica muito bom E vamos na receita, o refoco na panela de pressão, vem! Numa panela de pressão o que a gente vai fazer? Vamos colocar um pouquinho de óleo com azeite, tá? Só para iniciar a fritura, tá bom? Vamos colocar aqui o nosso frango Eu, eu usei a sobrecoxa, tá? Eu cortei a sobrecoxa aí em alguns pedaços, não cortei o osso, tá? Para não ter o problema de achar o ossinho no meio E você pode usar o que você quiser, tá? Aqui é temperado com sal e vinagre, só para tirar um pouco o osso do frango Vamos fritar! Então a gente vai dourar o nosso frango, né? Olha lá pessoal, o nosso frango já deu uma bela dourada, né? Então a gente vai colocar agora alho, né? Vou colocar um pouco de alho Vou colocar cebola E o pimentão Que é opcional, tá? Quem não gostar, não coloca Lembrando que o pimentão verde é mais forte que o vermelho de gosto, hein? Vamos dar uma mexida Fritou um pouquinho A gente vai vir com a água, tá? Água quente já Coloca a água Coloca um cubo de caldo de galinha E Molho de tomate Ou tomate Se você tiver picado aí Estou usando molho de tomate, tá? Feito isso A gente vem com o arroz Arroz cru, tá? Mexeu ele A gente vai tapar essa panela, tá? De pressão Vamos deixar o que na pressão? Vamos deixar sete minutos Saiu a pressão Conta sete minutos Desliga a panela E só abre ela Quando a pressão sair naturalmente, ok? Vamos lá? Mexer um pouquinho Sempre fica com pressão Olha que maravilha, hein? Olha Olha como ele fica bem soltinho Fica uma galinhada Da hora mesmo, hein? Vem com cheiro verde Cheiro verde vai agregar sabor E tá pronto a nossa galinhada A panela de pressão Ó E aí, viram que moleza? A panela de pressão foi um serviço, pessoal E duas pessoas comem bem essa receita, tá? E o frango que você for usar O corte se for usar Eu usei sobrecoxa Eu acho que é uma carne bem suculenta, tal E eu não quebrei o osso Por quê? Pra não ter pedacinho de osso no meio do arroz Às vezes tem criança comendo Ou engasga É perigoso Então você faz com a sobrecoxa Tira a parte de carne E corta em três pedaços Carne aqui, carne aqui O osso no meio E faz a receita Ou se não usa pedo de frango Ou outra cor do frango Coxinha da asa Beleza, então? Fui, vou nessa!